Uma triste notícia, pessoal, infelizmente, acaba de chegar, pessoal, isto mesmo, após a morte do neto, a notícia, gente, entristeceu muitas pessoas, e principalmente o avô, que infelizmente está isolado e deprimido após a morte do neto, aí, gente, afirma o site. O querido gente famoso que perdeu seu neto estaria enfrentando uma tristeza profunda após a morte do seu neto, Leandro de Niro Rodrigues, o ator Robert de Niro, gente, que infelizmente perdeu seu neto. Segundo informações, no portal britânico, o astro ainda não processou a perda do familiar e preferiu se isolar completamente em casa. A única vez que o ator falou sobre o ocorrido foi um dia após a confirmação da morte do neto. Em um comunicado, o artista afirmou estar profundamente angustiado e pediu privacidade aos fãs. Muito triste, né, pessoal, vocês já passaram, assim, por algo parecido, perderam o netinho de vocês? É uma tristeza muito profunda, né, pessoal, como ele mesmo disse aí, né, gente, o ator, o astro americano, e de acordo com uma fonte ouvida pelo site, gente, o astro apoiava a carreira do neto e tinha muito carinho por ele. Ele foi para um lugar muito escuro com a morte de Leandro. Todos estão rezando para que ele encontre a força que precisa para continuar, diz aí, gente, o querido ator, que infelizmente, né, pessoal, Robert de Niro, está isolado, deprimido após a morte do neto aí, pessoal, infelizmente. Vamos agora a outra notícia. O querido apresentador Ratinho, pessoal do SBT, ele, a gente, fez um comunicado, hein, gente, do seu netinho, isto mesmo. Para quem não sabe, né, pessoal, o neto dele, na verdade, que se chama Noah, é filho de Gabriel Massa, com Bruna Januário, na verdade. E ele nasceu com um diagnóstico de hidrocefalia, a condição que promove um acúmulo de líquido em seu cérebro, provocando um inchaço na cabeça. E então, pessoal, o querido apresentador de 67 anos usou a função stories em suas redes sociais para aí, gente, compartilhar com seus seguidores um momento muito especial. O comunicador realizou uma visita para o seu neto Noah e destacou o encontro como o compromisso mais importante de toda a sua semana. Na imagem compartilhada, gente, ele apareceu de mãos dadas com um menino que completou cinco anos de vida no último mês de abril. Noah é filho de Gabriel Massa, como disse para vocês, pessoal. Aí, o ratinho, né, é apaixonado por ele. Recentemente, ele concedeu uma entrevista à apresentadora Patrícia Bravanel e falou abertamente sobre a saúde do neto. Carlos Massa enalteceu o amor e cuidar de toda a família que tem o menino, definindo-o, né, gente, como o anjinho de todos. Na mesma oportunidade, o apresentador explicou que é para a família, né, a gente explicou que a família, na verdade, aprendeu a conviver com as limitações físicas do neto. Sempre com muito amor e carinho diários. E é isso aí, gente, quero saber a opinião de vocês. Se vocês acompanham o ratinho também na televisão, deixa aqui nos comentários. Eu fico por aqui, muito obrigada, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.